É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas da tabaca no chão A Júlia desce, mexe, cê tá gostosinho Depois vai pagar o pet, a Júlia desce, mexe, cê tá gostosinho Depois vem pagando o pet, ela é boa, fazendo as novinhas da tabaca no chão É braba com a boca, ela é braba no boquete Ela é braba com a boca, é braba no boquete Mama, chupa, pica e derrete Mama, chupa, pica e derrete Mama, chupa e a pica já derrete É o pica-pau no beat, pô, fazendo as novinhas da tabaca no chão Mama, 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 mama Mama, mama, você é braba de verdade A Júlia desce, mexe, cê tá regoleche, quebra gostosinho Depois paga o pet, a Júlia desce, mexe, cê tá gostosinho Depois vai pagar o pet, a Júlia desce, mexe, cê tá enlouquece Vai, cê tá gostosinho, depois vem pagando o pet Ela é boa com a boca, ela é braba no boquete Ela é braba com a boca, ela é braba no boquete Ela é braba com a boca, ela é braba no boquete Manha não entra não, cê é exclusão do profissional Chupa e a pica e derrete Mama, chupa, a pica e derrete Mama, chupa e a pica já derrete Mama, chupa Eita, Júlia bolada Boca de boquete 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 Boca de boquete